O tempo passando, o dezembro chegando e o que está acontecendo? Aqui ó, com ele vem um importante alerta, hein? A prevenção contra o câncer de pele. Como eu sou preocupado com isso? Esse solzão impressionante, lindo, poderosíssimo que temos aqui, a gente precisa é reforçar os cuidados. A Sociedade Brasileira de Dermatologia desenvolve todos os anos a campanha Dezembro Laranja, para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. E tem gente que ainda estranha, porque eu ando de guarda-chuva, aí eu digo, é, tem a minha pele para você entender. Nossa, mas está usando guarda-chuva, vai tomar o sol com essa pele que eu tenho aqui. Balança aí, por favor. O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo e é um tipo de câncer que, na grande maioria das vezes, pode ser prevenido. Daí a importância de a gente conscientizar a população, da importância de fotoproteção, do uso do protetor solar e também de outros hábitos, como estar na sombra, do período de exposição, evitar entre 9 e 15 horas, uso de chapéus, de roupas com proteção, a fim de evitar o surgimento do câncer de pele. Doutora, a gente costuma se preocupar quando a gente está mais velho, mas justamente esses fatores, eles acabam se acumulando durante todo o período de vida, né? Você tocou num ponto importante. O efeito do sol na nossa pele, ele é cumulativo. Então, o câncer de pele que vai aparecer lá para os 50, 60 anos, ele surge desde o sol, desde que você nasceu até o dia atual. Então, às vezes, a gente está com o paciente e o paciente fala, não, mas eu não tomo sol. Aí eu disse, é, mas na infância e na adolescência, todos nós, a gente se expõe mais, porque é uma etapa de vida, a gente brinca mais e naturalmente se expõe mais. Então, é muito importante a gente educar a população sobre a importância da fotoproteção desde a pequena idade. E quais sinais, né, que surgem, que a gente deve ter o alerta? Agora é a hora, sim, de procurar um especialista, porque, infelizmente, posso estar, sim, com um tipo de câncer de pele? Então, a gente tem que pensar em câncer de pele quando a gente tem uma lesão, um carocinho, uma ferida que não cicatriza. Aquela lesão que sangra, melhora, mas depois volta a sangrar, é um alerta. Além dos sinais, as pintas que a gente pode ter, e é quando elas modificam suas características. Então, quando a cor dela modificou, ela tem mais de uma cor, quando a borda é assimétrica, quando o tamanho dela, o diâmetro aumentou. Então, são sinais que chamam a atenção para a gente procurar um médico dermatologista e fazer o diagnóstico. Justamente, para fazer esse alerta, que dia 2 tem uma ação desenvolvida aqui no HU, né? Exatamente. Dia 2 de dezembro, próximo sábado, ocorre uma ação nacional, que é coordenada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, ocorre em vários pontos do Brasil. E aqui em Sergipe, a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Sergipe, tem uma parceria com o Hospital Universitário, e nós vamos realizar uma ação para conscientização da população e para diagnóstico de casos de câncer de pele. Então, a gente convida a população que compareça. Quem tem lesões, suspeitas, está na dúvida se aquilo é um câncer de pele. Então, é um momento de um atendimento mais rápido para facilitar o acesso da população ao serviço especializado, que a gente sabe que é difícil, né? A burocracia, às vezes, dificulta um pouco a marcação de consultas pelo SUS. Excelente, excelente. A imagem vale mais que mil palavras. Olha o meu companheirão aqui, ó. Esse é meu companheirão. Aí, quando eu venho para cá, eu abro o guarda-chuva. É aqui, ó. Assim, ó. Vou eu lá, vou, venho até aqui. Depois, na volta, eu dou carona para a Sara Medeiros, porque tem a pele clarinha também. Aí, uns e outros, aí, um bobalhão, esses dias, falou assim para mim, me encontrou e falou, nossa, mas é tudo isso? Mas por que todo esse exagero? Eu falei, é. Então, eu vou pensar o seguinte, ou eu vou agradar você, ô trouxa. Fala isso para ele. Você quer o quê? Que eu te agrade ou eu tenho um câncer de pele? O que você acha que eu faço? Você acha que eu satisfaço a sua ignorância ou eu me cuido? Aí, esses dias, eu tirei um negócio aqui de cima da cabeça. É uma casca que foi crescendo cada vez mais. Então, eu sei do que eu estou falando e estou cuidando da minha saúde. Agora, a sua opinião sobre, olha, o dia em que eu me preocupar com que pensem a meus respeitos, olha, aí não tem jeito, né? Aí, o bobalhão é assim. Ele não tem noção do que ele está falando e ele se impressiona com algo que, pelo contrário, deveria ser positivo. Nossa, que legal. O cara está se cuidando. O cara é branco, caucasiano pra caramba. E é claro que ele está se cuidando. Aí, eu tirei. Eu falei, eu vou mandar para você um pedaço da casca que eu tirei aqui. Uma coisa muito séria que eu levei ao dermatologista. E ele me disse, Serginho, se cuide, porque a sua pele realmente é muito sensível. Cuide da sua pele. Ande de guarda-chuva. Eu tenho aquelas blusas todas e passo protetor solar e por aí vai. E a caroninha para a Sarinha, ela é sagrada, viu, Sala? Merecemos esse cuidado.